Música Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Prosseguimos com as conversas do Picadeiro, prosseguimos com, digamos assim, a rota autárquica. Hoje é o nosso convidado, é o meu convidado, António Veião, cabeça de lista da CDU às autárquicas figueirenses, candidato a presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Eu vou fazer uma pequena apresentação, corrija-me se eu falhar em alguma coisa, 49 anos, casado, pai de filhos, dois filhos, casado, pais de filhos, é apresentado como presidente do Sindicato de Indústria de Autolaria e Turismo do Centro, mas eu diria, eu acrescentaria em termos de candidatura, que é um homem com participação cívica a diversos níveis na sociedade figueirense, onde está radicado há cerca de 30 anos, e a viver há cerca de 15 anos, na Figueira da Foz. Dizia participação cívica, que me recordo da linha do Oeste, onde se calhar fomos contemporâneos, do figueirense, e também disse-me com participação nas associações de pais, e com participação ainda no Conselho Pedagógico em representação. E feita esta apresentação pessoal, eu diria, António Veião, que lista é esta que o senhor é assim? Bem, esta lista, é uma lista que se propõe, é uma lista à Câmara, mas também as listas à Assembleia Municipal e há listas para a Freguesias, são listas que se propõem com pessoas, que representam muitas áreas profissionais e sociais do nosso Conselho, pessoas com uma participação cívica, como disse, bastante reconhecida, gente com provas dadas, em defesa das populações do nosso Conselho. Por isso, estamos confiantes que esta candidatura da CDU, em todas as nossas listas, em todos os nossos candidatos, é uma candidatura a levar muito a sério, porque queremos eleger mais eleitos nas diversas Freguesias, Assembleias de Freguesias, mas também queremos voltar ao Instituto da Câmara, onde já tivemos, no CDU, representação no Conselho da Fregueira da Foz. Queremos aumentar o número de eleitos na Assembleia Municipal e essa é a proposta que estamos, com as nossas propostas, vamos tentar que a população as entenda, as perceba e vote nelas no dia 29 de setembro. Sim, senhor, mas eu, quando lhe disse o que vem, era um pouco no sentido, eu tenho aqui, se calhar é conhecido de todos os presentes, não será de todos os que nos estão a ver, a lista, os candidatos, digamos, em termos de representatividade social, profissional, como me direi, de enquadramento na sociedade de Freguesias, que lista é esta? O que é que privilegiaram na composição da lista? Nós tentamos ter uma lista com participação de pessoas nos diversos níveis de intervenção social no Conselho. Podemos dizer que temos pessoas, algumas delas bastante ligadas à área da saúde, da educação, mas também do mundo sindical, pessoas que estão no dia a dia em defesa dos direitos dos trabalhadores e, por ser o intermédio, também em defesa das populações do Conselho. É uma lista muito eclética do ponto de vista social, que está em homens e mulheres disponíveis para dar o seu melhor em defesa das populações do Conselho. Assim, os figuereços desejem elegêndo-nos e dando o seu voto indivíduo ao destino. Muito bem. Eu continuo aqui com a lista e permito-me recordar que creio que é quando a apresentação da candidatura a CDU, o meu amigo Nelson Fernandes, o nosso amigo Nelson Fernandes, fixei isso, com ironia, com ironia, criticou a lista encapeçada por Miguel Almeida, dizendo que não mostrava, não mostrava os símbolos, escondia os símbolos partidários. Eu que ouço bem, porque vejo mal, fui de facto olhar para os cartazes e verifiquei que os cartazes do Miguel Almeida, de facto, tinham uns símbolos partidários envergonhados. Depois, a seguir, constatei que o JTI também tinha um símbolo partidário envergonhado. E agora leio a lista de candidatos e vejo cinco independentes, creio que contei bem, um candidato de Os Verdes e depois uns cinco candidatos que não são nada. São militantes do PCP. São militantes do PCP. Aqui não estava nada, eu disse, não são nada. Não, são militantes do PCP. Para continuar com a ironia do Nelson Fernando. Não, eu queria, por acaso, agarrar as suas palavras e nessa observação que fez, não é só a questão de esconder o símbolo. Hoje estamos a verificar aqui no Conselho, nestas candidaturas, mas sobretudo na candidatura de Miguel Almeida, esta tendência para não querer discutir as questões relacionais e também, certamente, vamos verificar na candidatura do Partido Socialista ou o Conselho, porque também são obras de muitas coisas que foram mal feitas no nosso país nas políticas nacionais, eles vão querer esconder aquilo que, de mal as políticas nacionais, têm trazido também o nosso Conselho. Porque as nossas populações não vivem aqui numa ilha. Nós vivemos num país onde as políticas que tanto o PS, como o PSD, como o CDS têm efetuado no governo se transformam depois em políticas também, se elas são negativas, negativas para as populações do Conselho da Filha da Foz e nós, o CDU, iremos estar, numa linha de frente, a querer trazer isso para a campanha porque é importante que se diga que os problemas do Conselho estão ligados às questões da política nacional. E também, mais uma ironia, não é só a questão dos siglos, também a questão das cores, até há uma orientação nacional do PSD de esconder o cor de laranja, deixaram de ter o cor de laranja e agora até querem o azul, o azul passou a ser a cor do PSD a nível nacional, se tiveram a oportunidade de passar por vários conselhos, eles optaram por isso porque realmente as pessoas ligam também a questão do cor de laranja à questão do mal que está a ser feito para o nosso país e então eles estão também a querer esconder. Mas nós cá estaremos para dizer que eles são os obreiros de tudo o que tem sido feito de mal dentro das políticas nacionais e que tem a levar também a recuperação do nosso Conselho a estar com dificuldades cada vez mais a crescer. mas eu ouvi com atenção esta parte final esta sua parte final e também quando a preparação desta nossa conversa poli a declaração de princípios ou principalmente de princípios da candidatura da CDU à medida da porta e verifiquei que de facto estavam aqui enumerados uma série de princípios particularmente uma crítica contundente à política nacional e à política dos governos eu estou a citar ou estou a citar de cor dos governos PS e PSD-CDS é assim que aqui está enumerado agora ouvi o António Leão dizer-nos falarmos da política nacional e eu pergunto em termos da candidatura autárquica se nos ficamos pela bandeira contra se nos ficamos candidatura da CDU permitam-me o pulo se nos ficamos ou se ficam pela bandeira contra a política do governo ou se há propostas concretas e se bem em concreto tem propostas concretas para a autarquia para as freguesias a que concorre certamente nós estamos neste momento apresentamos outro nosso programa eleitoral onde pode depois mais a miúdo verificar as nossas propostas dizemos inclusive que nós temos por todo o país onde a CDU é governo nesses municípios onde a CDU governa temos exemplos concretos da diferença que fazemos em relação à política autárquica do PS e do PSD e isso transmite-se também aqui no nosso programa com as nossas propostas que fazemos no programa eleitoral dizer algumas questões faríamos diferente nós estaremos sempre contra firmamos os serviços públicos o combate à fúria privatizadora dos serviços públicos como temos aqui em relação no nosso conselho a privatização do serviço de recolha de resíduos sólidos também a questão da água que achamos que é um bem público e que contrariamente àquilo que é a prática mesmo em relação a muitos países europeus que estão a fazer o inverso que é tornar a água um bem público o nosso país continua-se ainda a querer avançar para a privatização da água e no nosso município é um exemplo pagamos a água mais cara uma das águas mais caras do país a privatização trouxe mau serviço e neste caso mais despesas para os cidadãos e para os munícipes da Figueira também colocamos propostas diferentes porque também estamos contra a privatização da área da saúde e da educação e também a questão temos propostas em relação à questão dos transportes da rede viária todas estas questões que estão aqui colocadas que faremos diferente daquilo que tem sido feito achamos que é possível mesmo com as dificuldades financeiras que sabemos que o município tem fazer diferente uma das propostas que está no nosso programa é a criação do color da habitação neste Conselho voltar à existência do color da habitação e dizemos com clareza porque sabemos que aquilo que foi feito desde o mandato de Santa Ana Lopes com a promessa dos 600 fogos para a Figueira poderiam ter sido muito mais bem utilizados nesta promessa se tivessem ido adquirir fogos que já estavam já estavam criados a habitação já construída no nosso Conselho mas não optou-se por endividar a Câmara por via da Figueira de Homos porque não podia ser a Câmara endividasse fez por via da Figueira de Homos e hoje a Câmara ainda possui alguns desses desses apartamentos para venda o que torna aqui também um grande fardo de endividamento da Câmara neste momento nós achamos que o color da habitação e trazer por color da habitação tudo aquilo que é património edificado da Câmara serviria bastante melhor para os cidadãos da Figueira e prepararia no futuro uma coisa que nós às vezes consideramos profetas da desgraça mas nós infelizmente vamos acertando em muitas coisas que acontecem para negativo em relação às nossas populações aquilo que está aí preparado em relação à nova lei das rendas e as dificuldades económicas que estão a ser criadas às populações em relação ao aumento de salários e criar dificuldades no dia a dia às populações para levar a coletar muitas delas vão deixar de ter condições para pagar as rendas das suas casas e pagar também ao banco as casas que estão a adquirir por essa via e isto leva a que nós defendamos que deve haver uma carteira de habitação na Câmara através da estrutura da habitação que seria extremamente importante para depois resolver problemas de mais afeição dessas pessoas que ficarem em dificuldades económicas continuo nesse tema dizer assim que inumerou-me somos contra a privatização da água somos contra as políticas de habitação a nível nacional e também local na Figueira Dobros e eu vou e permita que ponha as questões nestes temas a CDU é candidato para ganhar ninguém é candidato para não ganhar não sabemos qual é o resultado das eleições até pode ganhar mas vamos vamos ao passado aos resultados do passado admitindo que são uma referência ou referencial não necessariamente assim não sabemos de facto qual é o resultado mas ponha uma hipótese 4-4-1 são 9 4-4-1 sendo que o 1 eu agora estou a pôr o 1 para a CDU que já os tenho durante nós há pouco tivemos a ver durante 5 mandatos tivemos 6 vereadores já da CDU da CDU mas por a hipótese 4-4-1 sendo que o 1 mesmo nesta hipótese mesmo nesta hipótese o 1 pode condicionar toda a política toda a política autárquica agora o que lhe pedi era o que é não é o que eu sou contra é o que eu sou a favor isto é em concreto por exemplo nas empresas municipais por exemplo na saúde que falou e que tem aí também uma referência o que é quais são as propostas que eu vou fazer e que vou tudo fazer para trazer os outros atrás e ter pelo menos 5 votos nós inicialmente queremos deixar claro para a população o seguinte muitas das nossas propostas nestas áreas em concreto só serão concretizáveis se alterar tanto no plano nacional mas também no plano do Conselho a com relação de forças a nível neste caso aqui em termos de eleitos de autarquias e no plano nacional para as políticas mais do âmbito nacional mas temos a certeza essa é a certeza com que partimos para estas eleições é de que as nossas propostas são propostas que a população teria muito a ganhar se elas fossem implementadas nós como lhe digo se formos eleitos para a variação da Câmara faremos de certeza diferente daquilo que foi neste mandato esta questão muito dúbia em relação às diferentes forças políticas que constituíram o Executivo da Câmara faremos diferente colocando as nossas propostas para a sua aprovação desde logo esta questão da defesa do Serviço Nacional de Saúde no nosso Conselho a questão da devolução de alguns centros de saúde que foram encerrados nas freguesias rurais devolução desses centros de saúde a saúde de proximidade às populações a defesa intransigente para o Hospital do Hospital da Filha da Foz que parece por vezes faz-se aqui água morna no sentido de dizer que o hospital está a caminhar bem pinta-se um pouco as paredes e faz-se algumas obras mas temos que estar atentos em relação e a CIDU estará sempre atenta se tiver um Executivo Municipal para tudo fazer para defender o Hospital do Hospital da Filha da Foz em relação a muitas valências que estão em perigo de virem a sair deste Hospital por isso que nós achamos que o investimento em algumas matérias são necessárias e o nosso programa reflete-nos bastante bem essa situação mas vou insistir nas empresas municipais porque foram como disse foram uma forma de suborçamentação e portanto de ir buscar dinheiro onde estava vedado onde estava vedado ou onde estava vedado o indivíduamente ao tarde há aí alguma perspectiva em concreto que possa além da Figueira Tomas nós temos uma questão de princípio em relação à CIDU apresenta uma questão de princípio onde é governo autárquico que é em relação às empresas municipais ter muita atenção em relação à sua criação nós ao longo destes anos todos temos de pautar mas se calhar agora é o esperamento desculpe sim em relação à Figueira Tomas já dei um exemplo nós achamos que deve regressar tudo ao ploro da habitação por isso a Figueira Tomas é para no nosso ponto de vista é para fechar não tem razão de ser mas uma outra questão tem a ver também com a exploração que é hoje efetuada por um dos dos bens que temos na cidade para a área da cultura em que não se verifica que o ploro da educação e da cultura esteja a fazer um trabalho que nós achamos que não está correto em relação àquilo que é o aproveitamento do centro de artes e espetáculos por exemplo nós achamos que o centro de artes e espetáculos neste momento está subaproveitado está a ser muito virado para alguns espetáculos onde não são abertos a toda a população a população mais mais desfavorecida tem dificuldades a aderir a esses espetáculos muitas vezes alguns dos espetáculos nacionais que vêm à nossa cidade são as salas se nós verificarmos são cheias a sala é cheia por pessoas que vêm do exterior do nosso concelho porque a população do concelho tem dificuldades económicas para poder ter o usufruito da cultura que ali se faz nós achamos que aquela sala devia ser muito mais aproveitada para que as nossas coletividades pudessem ali desenvolver tudo aquilo que fazem no dia a dia mas estão no casino pois estão no casino nós temos uma opinião também um pouco diferente em relação a isso achamos que o casino tem o seu papel nesta cidade tem as funções que tem e tem que dinamizar porque a lei do jogo assim o obriga a cultura mas achamos que não é o local mais indicado tendo nós um centro de dados de espetáculos para esse efeito em que as coletividades hoje dizem que não gostamos de ter um centro de dados de espetáculos a fazer estes seus eventos porque o próprio regulamento do centro de dados de espetáculos obrigaria a fazer a bilheteira e assim as populações não poderiam ir a direitos espetáculos nós achamos que não querendo alongar-me mais nesta questão do casino o casino tem a sua função e que não deve ser para esta área em termos de desenvolvimento da atividade cultural das coletividades sim senhor embora permita-me aí que o casino tem a sua programação como empresa privada o problema estará por aventura na autarquia como disse não aproveitar de outra forma o carro creio que é isso que está a dizer sim há aqui uma dúvida muito grande que hoje nós ainda estamos a analisar a questão das contrapartidas exato das contrapartidas do jogo e que nós achamos que pode haver aqui realmente o próprio casino o seu interesse ser ele a dinamizar a atividade cultural retirando do proveito de seria para a câmara essa verba que teria que dar mas estamos ainda a analisar depois mais à frente no decorrer da campanha iremos dar conhecimento da nossa posição ainda relativamente a estes quatro anos digamos a gente vê agora em agosto ou julho e agosto qual a opinião da CDU sobre a obra apresentada e a obra estou-me a referir a obra a obra em concreto no fundo ao mercado e aqui a obra da envolvente já que ela está aí bem inaugurada nós temos que por óbito dizer aquilo que achamos que está bem temos que dizer que está bem achamos é que há aqui um conjunto nós lembramos já há quatro anos de quantidade de outdoors este ano é fotografia mas há quatro anos eram promessas o regresso do Plurinho ao Jardim Municipal um conjunto de gestões relacionadas com os espaços verdes e que nós não temos visto isso em termos de tratamento podem ver e nas assembleias municipais onde tenho feito parte também em algumas delas vem sempre a argumentação de que a situação financeira não deu possibilidades a que este executivo camarão fizesse mais nós achamos que já ouvimos também falar e comungamos dessa ideia que se guardou guardou muito para agora para a parte final vamos ver o que é que isto dá em relação ao mercado municipal deixa-me dizer uma questão muito em concreto e que nós estamos preocupados nós iremos estar atentos ao mercado municipal porque o mercado municipal realmente foi feita alguma obra não está acabada é pena que tenha feita a inauguração com muitas coisas ainda por acabar mesmo na zona envolvente o mercado estamos preocupados com a parte de cima a parte comercial que neste momento não tem ainda pessoas arrendatárias para as ocupar e se temos receio e por isso vamos estar atentos para que não se transforme o mercado municipal num outro centro comercial não vem aí a ideia de ocupar aqueles espaços com algum mini preço que hoje traga para que os produtos e que os próprios vendedores que estão no mercado municipal se vejam asfixiados por isso estamos preocupados mas vamos estar atentos em relação a isso e achamos que aquele espaço vai ser um espaço novo se houver realmente em termos de no comércio local capacidade de o ocupar e iremos ter-me estado atentos a isso sobre a envolvente aqui vamos esperar como é que a cidade responde ou como é que sou-lhe sincero acho que a obra está está bem feita está bem feita vamos ver o seu aproveitamento do ponto de vista das iniciativas e como é que as pessoas respondem exato e aí estaremos por mim olha estamos o tempo é até é terrível a gente começa a conversar e não paramos mais e não damos não damos conta do curso do tempo mas eu ia-lhe aqui à lei eleitoral à lei eleitoral e sobretudo à questão que está aí é porque está na verra o país suspenso de uma decisão do tribunal constitucional relativamente relativamente às candidaturas autárquicas de autarcas com mais de três mandatos seguidos com mais de três mandatos seguidos eu sei qual é a posição do PC mas como é que como é que o António Beião vê esta questão das candidaturas ou nós olhamos e vemos uma posição conjunta conjunta no mesmo sentido do PCP PSD CDS o PS o Bloco de Esquerda com a posição contrária eu diria o seguinte eu julgo que é mais fácil defender a posição do PCP e dos candidatos do PCP neste momento que tem a nível nacional que estão a ser candidatos noutro município porque tem provas dadas a população reconhece a sua capacidade de trabalho do que alguns candidatos digo todos das outras forças políticas que nós temos conhecimento a nível nacional não é? porque vamos tomando conhecimento através das notícias dá-nos um mau comportamento e isso se calhar torna-se mais difícil é uma questão de princípio não repetir candidaturas ou pelo contrário devem os bons exemplos devem continuar nós dizemos o seguinte ninguém deve ser como é que se para o bom exemplo do mau exemplo o que nós dizemos é o seguinte nós respeitamos a questão da lei em relação à questão dos três mandatos num município achamos é que nenhum cidadão deve ser colocado do seu direito de ser eleito num outro município que não aquilo não utilizar o seu número dos três anos essa é uma posição clara e temos confiança que os candidatos que estão a ser apresentados em Beja em Évora e noutros municípios em Alcácero são candidatos de certeza que as populações querem que eles sejam candidatos e de certeza que vão dar o seu voto e vão eleger-los para a presença da Câmara e isso é que está pode ser mais difícil em relação a outros partidos mas eles falaram por antes eu li hoje que há cento e qualquer coisa cento e sete ou cento e dez vamos por mais de cem candidatos nessas circunstâncias a presidência das juntas de freguesia que nunca foram empobonados temos também aqui no Conselho não sei se tem conhecimento neste momento vamos aguardar que o Tribunal decida em relação a algumas candidaturas aqui no Conselho mas há nas juntas de freguesia não empobonados e portanto parece que às vezes é direcionado este movimento eu só devo dizer que eu sou que acho que deve poder ser porque em Constituição as condições de ineligibilidade estão na lei no crime etc mas esta é a minha opinião não vale nada que não ser a minha opinião estamos a cinco minutos do fim não sei se se o António bem antes depois que era no final deixe-me só ainda em relação a isto sobre a lei eleitoral também ela se pôs aqui há alguns tempos depois nunca se concretiza porque aparecem os momentos eleitorais que inviabilizam mas aí o PC já não era a favor dos digamos dos circunstâncias não eram os circunstâncias estão nas autárquicas era portanto das variações monócolas por indicação achamos contra estamos contra pelo seguinte dizemos claramente nos municípios onde temos que poder verificar todos os vereadores nós fazemos convites a que eles têm a possibilidade de participarem no executivo é uma forma de trabalhar assim não contrariamente às outras forças políticas nós damos a possibilidade e também nos municípios onde nós só temos um ou dois vereadores eleitos como é o caso aqui de Coimbra temos provas dadas do trabalho da CDU o vereador da CDU em Coimbra é uma prova clara de que a eleição do vereador da CDU também na Figueira da Rocha seria extremamente importante para a população da Figueira da Rocha muito bem deixa-me dizer uma coisa e costumam trabalhar costumam trabalhar melhor com o PSD eu vejo em Coimbra o vereador da CDU tem poloro quando é o PSD quando é o PS não me lembro eu juro que não é a questão dos partidos é a questão das pessoas é a questão das pessoas não é não vejo esse tanto com a questão dos partidos eu queria colocar aquele tema se me permitisse que era a questão do nosso Conselho em relação à questão da extinção das freguesias que não podemos deixar também ficar em branco temos nesta candidatura o candidato Miguel Almeida que andou a fazer o cozinhado e a panela da extinção das freguesias no nosso Conselho foi ele que fez reuniões inclusive a minutos antes de funcionarem algumas assembleias de freguesia para a decisão sobre esta matéria indo até como professor ele com alguns elementos independentes mas também com alguns elementos do PS diga-se aqui que é bom dizer sem Tavaredo por exemplo com o presidente da junta de Tavaredo ele teve essa conversa antes da assembleia de freguesia para cozinhar isto que está aí que nós queremos afirmar que estamos contra a extinção destas freguesias e na primeira hora em que a correlação de forças da assembleia da república se transforma iremos devolver estas freguesias às populações assim seja o desejo das populações isso é uma questão que eu firmou as palmas parecem que é o final mas ainda não temos mais dois minutitos e eu ia dizer qualquer coisa antes de se entender depois uma mensagem final mas eu ia dizer qualquer coisa que não era mentira ou seja e já me recordo é que justamente a propósito das freguesias eu creio que a CDU ao contrário do que foi veiculado aí por uma força política ou foi nos jornais concorre a todas todas as freguesias acho que 14 freguesias neste momento criadas e concorreríamos a todas as freguesias se elas não tivessem sido distintas porque temos homens e mulheres capazes de isso em todas as freguesias temos uma ligação muito diária às populações e por isso é fácil na pasta de U é fácil formar ministras para as freguesias e assim repusemos a verdade relativamente a essa questão eu tive muito gosto na sua presença mas antes ainda das despedidas António Baian se entender de deixar uma mensagem final ali também para os nossos espectadores que estão ali atrás da Câmara o tempo agora é seu não monto senhor eu queria em primeiro lugar agradecer o convite da Figueira TV e desejar êxitos a este projeto para o futuro depois deixar aqui duas ideias de força que nós iremos ter no terreno em relação à nossa campanha eleitoral que é uma primeira vamos ao contato com as populações para acabar com o preconceito do voto na CDU porque votar na CDU lá no dia em que estiver para a urna de voto quando estiver na secção de voto a fazer a cozinha não está lá ninguém as pessoas devem acabar com esse preconceito votar na CDU é votar nestes homens e mulheres capazes de resolver e de dar mais força aos direitos da população no Conselho da Figueira da Foz também outra questão de força que nós iremos também colocar na população é que se estão descontentes com a política destes governos últimos que têm governado o nosso país se estão a sentir na pele essas dificuldades então que não se abstenham que vão votar porque esta ideia de que os políticos são todos iguais nós iremos demonstrar já hoje com as nossas propostas com o nosso programa que a CDU tem propostas diferentes e os políticos os homens e mulheres que estão na academia são realmente homens e mulheres capazes de dar uma volta diferente aos problemas do nosso Conselho e melhorar as condições de vida da população iremos ao combate nesta campanha eleitoral contactar as pessoas todas fábrica a fábrica serviço a serviço e nas populações iremos fazer também alguns debates para discutir os problemas que ele está a realização deste programa com a candidatura da CDU encabeçada por António Baião não foi uma mera questão formal eu sou dos que entendem que nunca é demais ouvir discutir propostas relativamente relativamente à situação política do país mesmo que seja por ocasião só em ocasião eleitoral eu gostaria que fosse mais do que com ocasião eleitoral e por isso alguns programas que temos por aqui feito e por isso digo que tive muito gosto em tê-lo aqui comigo comigo ao António Baião e quero lhe agradecer também a sua disponibilidade e a sua frontalidade e desejar êxitos muito obrigado e muito obrigado também e muito obrigado e muito obrigado